Ateus Ano Velho Feliz Ano Novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde, trabalho e vender Ateus Ano Velho, Feliz Ano Novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde, trabalho e vender Para os solteiros fazem o amor nenhuma esperança perdida Para os casados nenhuma briga, paz e sustentos da vida Ateus Ano Velho, Feliz Ano Novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde, trabalho e vender Muito dinheiro no bolso, saúde, trabalho e vender Muito dinheiro no bolso, saúde, trabalho e vender Ateus Ano Velho, Feliz Ano Novo Ateus Ano Velho, Feliz Ano Novo Ateus Ano Velho, Feliz Ano Novo Muito dinheiro no bolso, saúde, trabalho e vender Ateus Ano Velho, Feliz Ano Novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Muito dinheiro no rosto, da luz e da paz em quem Para os solteiros, faz o amor, nenhuma esperança perdida Para os casados, nenhuma briga, paz e solteiro da vida Fazer um dano certo, feliz ano novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Muito dinheiro no rosto, da luz e da paz em quem Muito dinheiro no rosto, da luz e da paz em quem Ateu sano velho Feliz ano novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Muito dinheiro no rosto, da luz e da paz em quem Ateu sano velho Feliz ano novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Muito dinheiro no rosto, da luz e da paz em quem Para os solteiros, faz o amor, nenhuma esperança perdida Para os casados, nenhuma briga, paz e solteiro da vida Ateu sano velho Ateu sano velho Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Que tudo se realize no rosto, da luz e da paz em quem Ateu sano velho Feliz ano novo Que tudo se realize no rosto, da luz e da paz em quem Feliz ano novo Que tudo se realize no rosto, da luz e da paz em quem Ateu sano velho Que tudo se realize no rosto, da luz e da paz em quem Ateu sano velho Que tudo se realize no rosto, da luz e da paz em quem Ateu sano velho Ateu sano velho Feliz ano novo Feliz ano novo Que tudo se realize no rosto, da luz e da paz em quem Ateu sano velho Feliz ano novo 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 Que tudo se realize no rosto, da luz e da paz em quem Ateu sano velho Feliz ano novo Nenhuma esperança perdida Para os casados nenhuma briga Paz e sucesso na vida Adeus, ano velho Feliz ano novo Que tudo se realiza No ano que vai nascer Muito dinheiro no posto Saúde, trabalho e vender Muito dinheiro no posto Saúde, trabalho e vender Adeus, ano velho Feliz ano novo Que tudo se realiza No ano que vai nascer Muito dinheiro no posto Saúde, trabalho e vender Adeus, ano velho Feliz ano novo Que tudo se realiza No ano que vai nascer Muito dinheiro no posto Saúde, trabalho e vender Para os solteiros Saúde, amor Nenhuma esperança perdida Para os casados nenhuma briga Paz e sucesso na vida Adeus, ano velho Feliz ano novo Que tudo se realiza Que tudo se realiza No ano que vai nascer Muito dinheiro no posto Saúde, trabalho e vender 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 Que tudo se realiza Ateus, ano velho Feliz ano novo Feliz ano novo